No país líder das renováveis e dos salários baixos, a eletricidade e o gás são dos mais caros da União Europeia. É o que diz o Eurostat sobre Portugal. De acordo com o Centro de Estatísticas Europeu, as famílias portuguesas são as terceiras que mais pagam de um total de 24 estados analisados. Portugal apenas é ultrapassado por dois países em que o rendimento per capita é substancialmente maior, a Bélgica e a Dinamarca. Os búlgaros com a eletricidade mais barata pagam em média 10 cêntimos por quilowatts, os portugueses 25, os belgas 28. Entre os campeões dos que também mais pagam, os portugueses são os que mais desembolsam pelo gás. Aqui a diferença entre os que menos e mais pagam é inferior. No entanto, o cantinho europeu em curralote por Espanha é apenas ultrapassado pela Irlanda e pela abastada Suécia. As justificações para os preços elevados são diversas, impostos, transportes, entre outros. No entanto, o negócio da energia é rentável. Por exemplo, o EDP Energias de Portugal viu os seus lucros crescerem 16% para 1.113 milhões de euros em 2017, face aos 961 milhões registrados em 2016. Seis anos depois de ser privatizada, a empresa está na mira da China Tree Gorges, que pretende assumir o controle maioritário. O setor é estratégico. Ciente disso está a Alemanha, que na última semana agiu no sentido de evitar a aquisição chinesa de uma empresa de distribuição elétrica.